As quatro luas na tua pele morna Desenha o meu sinal, mistério de teus abismos, mulher De todo amor poder vencer o turbilhão de viver Teus olhos claros são meu farol As quatro cordas do instrumento choram Exatas como o sol clareiam o céu a cada manhã Em um acorde faz nascer o infinito querer Teus olhos claros são meu farol Teus olhos claros são meu farol Estrada, longa estrada, me levar sempre embora Nas quatro direções da rosa dos ventos tarde demais Agora estou tão preso a ti Meu corpo quer te levar Meus olhos claros são meu farol Meus olhos claros são meu farol A nuvem pálida no céu desses meus desejos Encobre toda a paz e põe no meu caminho quatro ilusões Amar, viver, cantar e ser o que eu não posso negar Meus olhos claros são meu farol Meus olhos claros são meu farol Teus olhos claros são meu farol Teus olhos claros são meu farol Teus olhos claros são meu farol Obrigado.